Atenção menina, esse é o momento com o bumbum ela desce Desse novo aquecimento, a lourinha, a moreninha vem fazendo a posição A lourinha, a moreninha vem fazendo a posição Senta no chão, fica no chão, senta no chão, fica no chão Quando ando toca, sai no baile, destrava os paredão Quando ando toca, sai no baile, destrava os paredão Vai senta no chão, fica no chão, senta no chão, fica no chão Vai chacolando a raba, esse é o hit de verão Vai chacolando a raba, esse é o hit de verão Senta no chão, fica no chica no chão Senta no chão, fica no chica no chica no chão O Z, o Z, W tá cantando e sei que ela tá carente O Z, o Z da do Cali Sante que ela tá carente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e pensa a perna Delicadamente, ela tá com a xerequinha Delicadamente, abra as pernas e pensa a perna Delicadamente, abra as pernas, abra as pernas Delicadamente DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né Atenção menino, esse é o momento E com a bumbum ela desce, desse novo aquecimento A lourinha, a moreninha vem fazendo a posição A lourinha, a moreninha vem fazendo a posição Senta no chão Senta no chão Senta no chão Quando ande toca, assa no baile Destrava os paredão Senta no chão Baixa a cola do arraba Esse é o hit de verão Sentando, 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 sentando Delicadamente, abra as pernas e fecha a perna Delicadamente, ela tá com a série aqui Delicadamente, abra as pernas, abra as pernas dele Delicadamente DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né?